O encontro desta manhã tomou uma dimensão maior em razão de uma nota de apoio de deputados estaduais à candidatura da governadora Isolda Sela, organizada pelo deputado Evandro Leitão. Esta nota foi conhecida sábado à noite e tumultuou o partido, causando irritação a alguns dos dirigentes por estar à frente dela nota o presidente da Assembleia, combinado com o ex-governador Camilo Santana. A direção do PDT, segundo alguns, está certa de que terá de chegar ao encontro estadual da próxima segunda-feira, dia 18, com o nome do candidato já definido, para evitar mais dificuldades para o partido, por conta da ingerência de outros políticos, inclusive o ex-governador Camilo Santana, na tentativa de forçar o PDT a escolher a governadora Isolda Sela como sua candidata à sucessão estadual.